É ritmo e poesia que vai dando arritmia E quando o beat guia você já não sabe mais o que te guia Não existe que a música que você faz também é a mesma que te cria E sem verdade a arte some, quero ver se você é smart homem Ou se é só mesmo seu smartphone, se você é real ou parte clone No microfone vira cor Leone, mas quando eu falo em Montana Cê tá mais pra Hannah que pra Tony Scarface, tipo um gangsta rap, eu tô nas estrelas Isso não é o Star Trek, é melhor pensar a leque antes de assinar cheque Você quer ser Blackstar ou quer um Mastercard Black? Cuidado, pois se dinheiro é liberdade, então porque quanto maior a grana, maior a grade Quanto mais o medo cresce, mais eu me encolho E quanto mais o muro cresce, mais o ladrão cresce o olho Eu ainda vejo por aí presos diferentes E a ironia é que os dois usam correntes A sua consciência hiberna ou te governa? Não existe, exite O conhecimento é a lanterna Saia dessa caverna, sociedade moderna E quem não abrir a mente, inevitavelmente vai abrir a perna Ainda há esperança, depois da tempestade sempre vem a enchente Eu sou isso, acredite Pra que nenhum vício te limite Não se precipite Para não cair do precipício Um dia de chuva em um solstício Eu sou, eu sou isso Acredite Pra que nenhum vício te limite Não se precipite Para não cair do precipício Um dia de chuva em um solstício Você quer chegar ao topo, eu também topo Quero ver o vale todo, eu também posso A cada passo, cansaço no corpo, eu noto E o ar é mais escasso pra quem chega ao topo Eu volto O sol nasceu pra todos, mentira Mas quem não sonha só respira E só transcende quem transpira Quero voar alto e chegar ao íncaro Mas não esqueço da história das asas de ícaro E isso é só um epílogo Não me veja como um ídolo Eu não passo de um ser humano frívolo Repleto de equívocos De pensamento insólito O meu lucro é líquido Mas meu esforço é sólido E se Deus me deu o poder de rimar Eu vou usar pra me engrandecer Ou pra engrandecer quem escutar Cuidado com o poder Ele atrai os piores Corrompe os melhores E faz até o mais sábio pirar Me perdi Caí na boca do lobo Pensei que era a luz Mas vi que era a boca do fogo É necessário voltar do início Pra não confundir o topo da montanha Com a beira do precipício